E aí pessoal, nesse vídeo eu mostro um plugin do Pivey 5150, o primeiro amplificador do Ed Van Halen, clássico, muito usado por guitarristas de metal até hoje, e esse plugin faz uma versão desse amplificador lendário aí pra vocês. Vou mostrar a parte traseira do plugin e a parte traseira do do amplificador mesmo, e nas fotos aí pra vocês terem uma ideia. E vou tocar um pouquinho com o ganho no máximo. Estou com uma Ibanez, captador Homebooker e tô usando o Impulso Response. Não tô usando nenhum drive na frente do ampli não, do plugin. Tá direto. Então vamos dar uma olhada aí no som. E aí 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 E aí